Oi, Julie! Tudo bem? Julie, vem aqui ver minha boneca nova, Julie, que a mamãe me deu! Oi, Vivi! Tudo sim! Ai, Vivi, que bom! Então deu tempo da mamãe chegar a tempo! Ai, Julie, a mamãe falou que a sua roupa tá separada lá no quarto, pede pra ela pegar... Mamãe! Mamãe! Ah, mamãe! Cheguei! Eu tô tão atrasada! Mamãe, peguei uma chuva! Tá tudo parado, mamãe! Oi, filha! Mamãe tá aqui na cozinha preparando alguma coisinha pra você comer! Eu vou levar alguma... Ai, mamãe, nem precisa! Claro que precisa, filha! Mamãe vai separar uma tortinha, alguma coisinha rápida pra você comer e já leva a sua roupa, tá bom? Ai, mamãe, tá bom! Que isso, Vivi! Nossa, Vivi, eu quero ver... Ai, a bonequinha que você queria, Vivi! Nossa, que boneca linda, Vivi! Ai, eu também quero uma dessa! Ai, como ela é linda! Olha, Julie, como ela é bonitinha! Olha os olhinhos dela! Ai, irmã, ela é linda mesmo! Eu gostei muito dessa bonequinha! Ô, mamãe, você pode comprar uma bonequinha dessa pra mim? Nossa, Julie, você acabou de chegar já que é uma bonequinha, filha! Ai, mamãe, eu quero! Eu amei essa boneca! Ai, ela é linda! Ai, depois você deixa brincar um pouquinho com ela, Vivi! Claro que eu deixo, Julie! Eu deixo sim! Eu sou boazinha, irmã! Eu deixo sim! Ai, então tá bom! Mamãe, minha roupa! Olha, filha! Aí, ó! Tá aí no sofá! Vê se é essa! Ai, mamãe, que bom! É essa mesmo, mamãe! Eu vou me trocar aqui na sala mesmo porque eu tô com o maior por baixo, tá bom? Tá bom, filha! Ai, mamãe, eu vou pôr minha roupa aqui no sofá! Minha bolsa! Tá bom, filha! Deixa aí no sofá do lado da sua irmã! Mas você não vai voltar tarde não, né, Julie? Não, mamãe, é rapidinho! É só bailinho de carnaval, mamãe! É rapidinho! Tá bom, então vamos ver só a roupa que a mamãe tá curiosa pra ver como que você vai ficar também! Ai, mamãe, espero que eu fique bem bonita! Estou muito ansiosa! Então eu vou tirar aqui meu sapato, meu sapato, minhas coisas... Deixa aí que a mamãe depois leva pra o seu quarto, tá? Tá bom! Mamãe, cadê a Julie? Ela tá demorando! Ai, acho que ela já tá chegando aí! Ai, gente! Olha aqui, ó! Estava lá no banheiro me arrumando, olha! Já estou pronta! O que vocês acharam da minha roupa? Ela só vai pra arrumar meu cabelo! Ai, Julie, como você ficou linda! Mamãe, você pode pentear meu cabelo e terminar aqui de me arrumar? Claro que eu posso, filha! Pera aí, deixa a mamãe pentear... A mamãe já vai pentear! Vamos lá! E seu cabelo já tá bem arrumadinho, né, Julie? Ai, mamãe, você acha? Ai, eu acho! Pronto, agora a gente vai colocar... Sua, tia! Ai, filha, como tá linda de carnaval! Vou dar uma penteadinha aqui, ó! Aqui parece que tá um pouquinho levantado, Julie! Olha, filha, ficou linda! Uma princesa mesmo! Deixa a mamãe ver! Julie, você ficou linda com essa roupa de carnaval! E aí, Vivi, você gostou? Ai, mamãe, eu acho que ela vai arrasar lá, mamãe! Ela tá muito linda! Ai, Julie, eu também gostei muito, olha! Engraçadinho porque ela mexe conforme você anda! Vou terminar de pentear aqui pra ficar bem bonitinho, né, filha? É, mamãe, eu quero estar bem bonita nessa festa hoje! Ai, mas você vai estar... Você vai estar muito linda! Vamos mostrar pro pessoal de casa como que ficou! Olha a fantasia da Julie! Olha como que ela tá pra festinha de carnaval dela! Olha, gente! Ela tá linda! Ela vai arrasar na festa de carnaval! Ai, mamãe, então me traz que eu não posso demorar muito! Traz uma pra mim e uma pra Vivi, porque a Vivi também gosta muito da tortinha, mamãe! Ah, tá bom, pode ser de limão? Porque o seu irmão, né, compra várias tortas de limão! O negócio dele é torta de limão, né? Pode sim, mamãe! Pode trazer! Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês! Vou levar uma pra cada um! Olha aí, ó! Comeu uma tortinha de limão saborosa! Olha isso! Que delícia! Que delícia! Uma pra Julie e uma pra Vivi! Hum, mamãe, que delícia! Comeia rápido, mamãe, porque eu estou com muita pressa! Tá bom, Julie! Eu já deixei até sua bolsa aqui, ó! Nem levei pro quarto, tá, filha? Tá bom, mamãe! Nossa, Vivi! Tem mais tortachinho na geladeira! Pede pra mamãe que ela traz! Eu ainda vou comer a minha! Ué, Julie! Você não falou que estava com pressa? Você nem mordeu ainda, Julie! Ai, já vou morder! Nossa, Vivi! Você é gulosa, hein? Vamos, meninas! Come logo, que a mamãe já vai buscar! Vivi, se quiser mais, você pede que a mamãe leva, tá bom? É bom, mamãe! Nossa, mamãe, estava muito boa a torta! Quer mais, filha? Mamãe, pega! Não, mamãe, estou satisfeita que depois vou jantar ainda! Ai, mamãe, estou comendo aqui, mas eu não estava com muita fome, porque eu comi um lanche lá no shopping, eu não estou com muita fome! Ai, filha, eu comi só mais um pouquinho, tá? Tá bom, mamãe! Pronto, mamãe, come tudo, agora eu já estou indo! Você não vai demorar não, né, filha? Não, mamãe, eu vou chegar rápido! Mas eu já vou! Então vai lá, Julie! Então vai lá, filha, é bom carnaval para você, se divirta bastante, cuidado! Não volta tarde, você está com o celular, né? Eu sim, mamãe! Então, qualquer coisa, você liga para a mamãe, tá? Tá bom, mamãe, pode deixar! Mas com a bolsa, eu vou te ajudar! Ai, então, mamãe, obrigada! Viu, mamãe, adorei! Obrigada por ter me ajudado hoje, eu vou me divertir bastante! Tchau, Vivi! Brinca com a sua boneca, quando eu voltar eu vou querer brincar também! Tchau, Julie, boa diversão! Ah, deixa eu mandar um recado já aqui antes que eu esqueça! Galerinha, se você gostou do vídeo e da minha fantasia, deixa seu like, compartilha esse vídeo, para a mamãe trazer bastante conteúdo bem legal para vocês, tá bom? Espero que eu tenha gostado e bom carnaval para todo mundo! E tchau!